Fala aí, gente! Olá, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui com mais um pequeno vídeo só de demonstração de precisão da carabina Nova Dione no calibre 5,5. Então, você já pode ver também o alvo aí, que é uma esfera, um chumbo do Spander no meio de uma arruela, uma porra de brusqueta, de carro, não sei o que é, mas é uma arruela bem pequena mesmo vocês podem ver na imagem aí, mas também vou mostrar a vocês aqui agora, com essa câmera aqui que eu estou filmando para vocês verem o tamanho dela, ok? Vamos lá ver. Olha só, no meio tem um chumbo, dá para vocês verem aí deixa eu pôr esse lado cá, no meio tem um chumbo, vocês não liguem lá atrás porque tem várias variações de chumbo lá os vídeos também que eu fiz para o canal, que vai essa semana para o ar. Mas olha aí, no meio tem esse chumbo então, vamos lá ao disparo. Vocês acabaram de ver aí a esfera, o chumbo, melhor dizer, no meio da rosca lá então eu vou me posicionar aqui. Eu tenho três chances com o chumbo da Gamo, o Spander, que foi um dos melhores chumbo que agrupa ela. Mas eu vou tirar com ele. Tenho três chances para derrubar aquele chumbo no meio da porca então vamos me preparar aqui para fazer esse disparo. E vocês vão logo metendo o dedo no gostei aí porque o vídeo aqui em Alex Ricardo é top demais. Então, se vocês gostou, mete o dedo. Se você não gostou, mete o dedo também no like aí então vamos lá ao vídeo. Vamos lá, gente. Como falei para vocês, tem uma esfera lá, o chumbo no meio da rosca lá da porca para eu tentar derrubar. Tenho apenas três chances. Eu nunca fiz esse vídeo, só vi muita gente fazendo aí fazendo no YouTube e eu resolvi ter essa ideia também, copiar essa ideia e fazer um disparo e ver se o acerto então vamos lá ver se o acerto, né? O chumbo está perfeito. Se eu achar ele ali, se bater nele ele for para outro canto, não tem como mostrar a vocês. Mas se eu bater nele e ele ficar na redondeza aqui no terraço e eu irei mostrar a vocês na câmera aí para ver o machucado, ok? Então, deixa eu colocar o chumbo aqui a minha carabina. Vocês já conhecem ela, né? Que é a nova de 8ª 3ª geração. Vem com esse detalhezinho aqui da coroa, que chama recatilhada. Uma carabina muito precisa, mas é preciso que vocês já viram de algum vídeo dela aí no canal do YouTube. Vocês já conhecem ela já. Então, vou fazer o disparo aqui para ver se o acerto. Eu sorri demais de tiro, só imitando mesmo para ver se o acerto, hein? Vamos lá. Vou atirar com o hatch que é a vira aberta, com outras coisas também. Mas, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar a bala. Vou ver se o acerto de primeiro. Se você acertar de primeiro, a gente vai vir lá. Olha, acho que eu tô bom de medo. Vamos vir lá. não precisou de mais o disparo, de usar as 3 chances. Apenas uma chance já derrubei. Então, vamos ver lá o que aconteceu com o chumbo. Deixa eu procurar ele aqui. Olha, gente, acabei de achar. Deixa eu mostrar vocês aqui. Deixa eu virar a câmera. Olha só. Mesmo na parte de cima pegou nele. A parte de cima. Tá machucado. Então, o vídeo valeu a pena fazer o disparo aí e imitar o pessoal. É isso aí, gente. O vídeo foi esse. Se vocês gostaram, como eu falei, mete o dedo no gostei. Se não gostou, mete o dedo também. Então, é nóis, é show e valeu!